Aqui no Minecraft Irmandade, nós temos muitas pessoas e como em todo local que tem muitas pessoas, algumas se dão bem e outras acabam se desentendendo. Já roubaram o meu gato uma vez, o Meketreff, e pensando nisso eu comecei a ir atrás de fazer a minha própria segurança. Tanto que no último vídeo eu gastei horas transformando o The End num Overworld, um local seguro pra morar. E hoje eu vou transformar ele numa vila de villager, porque assim eu vou ter um local futuro pra morar, pacífico, onde arrumar as coisas e levar o meu gatinho. Então se quer ver como tá ficando isso, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá incrível. Aí vou mostrar até meu rosto agora. Oi gente, quanto tempo que eu não uso a bicana, olha o tamanho da caixa. Agora eu tenho que vir pra trás pra dar pra abrir a caixa. Não, a caixa é tão grande que tem uma outra caixa dentro. Eita, tem alguma coisa aqui, peraí. Bom, primeiro de tudo vem um, sei lá, vou guardar. Uma carta que é com um papelzão mó duro, uma carta falando parabéns e tudo mais, só que a realidade é que parabéns pra nós, né mano. Muito obrigado por tudo, todos esses anos. Eu nunca realmente imaginei que um milhão ia chegar. Eu ainda tô bobo, pra ser sincero. Mano do céu. Aqui ó, mano, dá pra ver aqui ó. Ó, LGGJ por passar um milhão de inscritos. Mano, obrigado gente, do fundo do coração, obrigado. Bom dia gente, tudo bom? Vocês viram minha cara, né, mó vergonha, né? Antes de começar qualquer coisa, alguém usou minha bigorna. Não fez uma bigorna nova, usou e deixou pagamento aqui. Quem foi? E por que a pessoa decidiu sozinha que era dois diamantes de valor? Bom, mas tudo bem. Antes de começar qualquer coisa aqui no nosso grande dia de Minecraft Utopia, eu e o McTrack temos umas coisas pra falar. Primeiro aqui, tem uma nave espacial ali. Agora que eu tenho lá, então eu consigo explorar lá, né? Mano, quem matou uma nave espacial no Minecraft Irmandade 12? Ah, dá pra subir por aqui? Eita, que lhama fofa. Pagode? Pagode não era a lhama do Raul? Não, não era a lhama do Foca? Mano, eu tô achando que o Foca se mudou pra cá. Bom, de qualquer forma, está quase dando meio dia. E pra quem não lembra, ontem o Amazie provou que era um possível grande aliado pra mim aqui no Minecraft Irmandade. Então eu decidi me encontrar com ele pra conversar meio dia pra uma coisa bem importante. Sim, vocês vão ver. Aí depois nós temos que ir lá pro The End, porque eu quero começar a fazer uma vila lá, mano. Vai ser muito doido. Ai, vamos esperar dar meio dia pra falar com o Amazie. Vamos até pra casa enquanto isso. Tá, aqui ó, já tá quase dando meio dia. Ó, 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 o ponto, o LG, o LG, cheguei na hora, certo? E aí é só olhar pra cima aqui, ó. Média importo. É quem você quer me dar de presente? Eu não entendi, mano. Você falou, você é bem amigo, correto? Sim, sim, pelo menos é o que eu acho. Até porque, tipo assim, desde o primeiro dia, você sabe a habilidade, eu sei a sua habilidade e a gente nunca passou a perna no outro, correto? Pois é, sim. E é com isso em mente que eu quero deixar mais fortificada ainda a nossa amizade ou aliança se você quiser chamar assim um sério como é toda a sua de graça. Só tem uma regra. Você só usa ela para você e nada mais que isso. Você não pode dialogar para os outros nada do tipo. Ela é só sua, os exclusivos seu, mas é toda de graça. Caraca, que da hora, mano. E eu tinha um negócio aqui que você se lembra que você me pediu, né? Uma uma coisinha lá da cidade ancestral. Já que tu teve esse ato muito legal comigo. Toma aí, mano, um livrinho de passos. Surtivos 3 para você não comprar nada. Pode ficar com ele para você. Obrigado, eu vou fazer questão de guardar ele. Não vou nem usar agora, vou fazer uma bota perfeita para depois usar. Obrigado, obrigado, obrigado. É na calça, mano, é na calça que você coloca. Eu não sei. É mais fácil fazer uma calça boa do que uma bota. Então, mano, tamo junto. Obrigadaço, mano. Bom, outra coisa que eu tenho que contar para vocês é que agora eu tenho um totem de imortalidade. Isso aconteceu de uma forma mais inusitada do que parece. Teve uma negociação com o Phantom e foi bem de boinha até. Nossa, olha quanto diamante. Foi mais ou menos assim. Ô, LG, LG. Não estou ouvindo, desculpa. Não estou ouvindo, desculpa. Não, não está. Já, já. Você é pai, mano. Opa, Phantom. E aí, mano? Tranquilo, nem te vi aí, cara. Como que você está? Você não me viu, não, na casa transparente? Não consegui. Ainda bem que tinha a campainha, né? Estou precisando de servição teu, mano. Ah, manda o papo, manda o papo. Quero usar uma bigorna sua. Quanto custa? Cinco dimas e esse totem. Tá, cinco dimas e o totem. Toma o totem. Manda aí, manda aí, manda aí. Cadê a bigorna? Me leva até a bigorna agora. Tá bom, entre, entre na minha casa. E aliás, gente, eu estou indo lá para o The End, porque eu quero mostrar para vocês que eu espalhei mais um montão de grama e para a gente começar a planejar a vila que a gente vai fazer lá. E com isso em mente, por mais que eu tenha barco ou eletra, eu já percebi que é muita mão ficar indo até o The End toda hora voando assim, ou de qualquer forma que for. Eu vou pensar em algum método para a gente conseguir ir para lá correndo. Mano, o que é isso? Terra, 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 mais terra. Mano, tem alguém coletando muita terra e não levando embora. Oxe, que doideira, né? Ah, isso explica. Tem um barco aqui, aposto 20 mil reais que tem terra. Tem terra. Não é só terra, mas tem terra. Tava certo. Mas, caraca, que doideira, né? De qualquer forma, comenta e-mails de transporte sábados para eu fazer. Ah, e aliás, também se inscreve e deixa o gostei para receber notificação de todos os vídeos do Mano A Jota que eu estou tentando aumentar a frequência. Agora que minha saúde está voltando a ficar boa. Beleza? E olha só, de um tempo para cá, eu estou espalhando um pouquinho mais de grama aqui no The End. Eu acho que vai ficar bem na hora. Eu quero começar a marcar os locais que eu quero fazer a Pedrão. O que é que você falou Pedrão? Ó, por sinal, mano, olha só quantas pessoas estão online. Tem muita gente. Peraí, aquilo ali, mano, é o namorador. O namorador está aqui, gente. Peraí, peraí, o namorador. Não, 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 eu vou embora, mas vem para cá. Vem para cá, vamos conversar de ter vindo para cá, mano. Lá vem. Tá moscando aí, parado. Vai, qual é? Vem me ajudar. Lá vem, mano. Como você está o galã da internet? Eu vou embora. Volta aqui, parei, parei, parei. Podinho vermelho, volta aqui, volta aqui. O que você quer, mano? Seguinte, eu estou pensando em hoje dar início a um dos projetos. Ó, já espalhamos bastante grama, né? Espalhamos um pouco mais, se você olhar. E eu estava querendo começar a fazer uma vila. Eu quero dar uma cara de vila para cá. Porém, eu estou muito em dúvida no tipo de bloco que eu posso fazer a vila. Você tem alguma sugestão? Cara, os blocos da Indy City, essa vila seria bem única, só vai ser mais difícil de pegar. Então, eu sou meio contra os blocos do Indy City. Assim, tem alguns que são legais, mas é que é tudo muito a mesma cor, sabe? O chão, a parede, o teto, sabe? Eu estava pensando no seguinte, de começo eu trazer uma vila mais normal para cá e depois a gente vai dando um grau nela, vai mudando uma rua, vai mudando um bloco, vai mudando um outro, até deixar um bagulho maneiro. O que você acha desse tipo de coisa? Cara, pode ser, é contigo, a vila é sua, eu não vou te limitar a nada. E eu vi que você voltou a trabalhar aqui, né mano, bota mais grama. Quando é que você vai completar tudo? Ah, é muito rolê, mas eu vou fazendo aos poucos. Ó, me tira uma dúvida, tá ligado aquela Endgate, aquele teleportador do Endy? Aham. Então, qual que é o seu plano com ele? Você vai destruir ele para ninguém conseguir escapar da ilha sem falar com você? Você vai fazer teto, você vai fazer o quê? Qual que é o seu plano? Cara, eu quero deixar ele bem ali, mano, não pretendo mexer em nada nele, por enquanto. Hum, interessante, interessante. É que eu achava que você ia destruir ele, mas tá bom. Mas você pretende fazer o dragão renascer? Cara, acho que não, o problema disso é porque você viu que eu dupliquei, né, as torres. E quando eu renascer o dragão, vai bugar tudo isso daqui, ele vai refazer as torres e pode ficar de tamanho diferente, entendeu? Ah, então eu ia perguntar até por causa disso, porque se eu for espalhar a grama para você refazer o dragão, vai perder tudo o que eu fiz, né? Então, antes que eu fiquei na dúvida. Eu não pretendo spawnar outro dragão, porque eu ainda quero mexer aqui no Dendy, quero fazer... Eu quero duplicar o Dendy ali em cima, isso vai levar um bom tempo ainda. Tá, então tranquilo, ó, me tira uma dúvida. Eu vi aqui nesses baús que você tem várias shulker boxes vazias. Posso pegar algumas emprestadas, depois eu trago pra cá? Cara, pode pegar. Tá, ó, faz o seguinte, então. Eu peguei cinco e agora eu vou sair explorar a vida, assim, fazer umas maquete de vila e depois eu boto. Então pode ser? Pode ser, mano, só preciso de uma ajuda sua. O que você quer? Eu botei minha mão dentro dessa cabeça de dragão e não quer sair mais, mano, tá preso. Ah, não, relaxa, se eu te matar, sai, calma aí. Ei, 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 vai me desistir agora, vai, vai. Tá bom, eu vou falar, vai, tchau. Mano do céu, vocês não tem ideia. Eu estou voando há muito tempo, muito tempo. Até finalmente a gente era uma vila aqui do Minecraft. E a parte boa da vila é que com ela a gente vai poder fazer vários tipos de estudos. O que eu quero fazer é montar maquetes das plantações da casinha do ferreiro, que alguém já explorou, da fonte dessas casas normais E até desse hotel aqui, esse hotel fazendo aqui. E eu trouxe as castas chucas para eu poder literalmente tirar um bilhão de fotos dessas construções. Entender como elas funcionam e levá-las inteiras para mim. Olha, esse aqui é mais complexo até. Aí a parte boa é que eu posso simplesmente reconstruir lá no The End. Aliás, eu estou pensando aqui, mano, tem vários temas que dá para fazer. Por exemplo, em vez de eu fazer uma vila com blocos da Id City, eu posso fazer uma ilha cogumelo. Dá para fazer uma vila de qualquer tema que eu quiser. Comentem temas legais, como, por exemplo, o tema mágico roxo, tá ligado? Então, comenta os temas que vocês acharem legal, que é muito bom. Eu vou ter várias ideias a partir daí pegar esse trigo aqui, né? Estão precisando também tem que salvar até esses poste aqui para saber como fazer tudo. Bom, de qualquer forma, agora eu vou começar a fazer maquete de tudo aqui para depois quebrar. E depois reconstruir lá no The End. Olha, enquanto eu já estou quebrando essa vila aqui para poder fazer algumas coisas dela no The End, eu já queria falar para todo mundo que agora quem é membro do canal tem acesso a vários emotes, assim como esses daqui que o editor está botando na tela. Então, mano, se você é membro do canal, comenta com esse emoji aqui no vídeo só para nós saber que está funcionando o negócio aqui. Ó, gente, mas para mandar real, eu peguei três casinhas aqui. Eu acho que já tem uma base do que fazer, já tem umas coisas bem legal. Obviamente, por exemplo, tem essa casa aqui que é de argila, que é diferente. Tem aquela plantação linda, tem essa casa aqui toda diferenciada. Mas eu acho que o processo de criar uma vila no Minecraft, ele vai aos poucos. Vamos começar indo para o The End, levando essas três Shooker Box aqui, quatro na real, com essas construções básicas. E a partir daí, a gente vai trabalhando para fazer mais e melhorar elas, fazendo coisas temáticas. Mano, eu vou levar uma Zaborba, levar uma Zaborba também, que é bom, que é fácil estar indo. Mas, ó, sério, eu estou incrivelmente animado com esse projeto. Acho que vai ser um dos melhores projetos que a gente já fez em toda a Irmandade. Bom, eu tinha parado de gravar, mas olha o que eu achei. Já vou até voltar a gravar. Mano, eu estava muito querendo esses blocos de cogumelo aqui por vários motivos. O primeiro é que eu quero usar esse caule aqui na nossa mob farm. E o segundo, que esses outros blocos aqui também tem muita utilidade para a gente. A minha dúvida é para eu replantar esses cogumelos aqui, eu preciso ter uma dessas terra aqui, não é? E o cogumelo, ele em forma quebrada, né? É um rolê assim, não é? Se alguém souber, comenta aí para mim, por causa que eu vou precisar muito desses cogumelos em um projeto futuro. Na real, não tão futuro assim, não é uma coisa próxima. Enfim, agora sim a gente pode ir para o The End. Tá bom, eu já estou aqui no The End e eu já tenho a Shooker Box com as construções praticamente prontas. Porém, eu estou sentindo muita agonia, que eu sei que está faltando algo. E esse algo é grama. Então, tá, eu vou resolver isso. Eu vou pelo menos dentro dessa área do círculo aqui, eu vou resolver esse problema. E vai ser agora. Tá, foi meio demorado, mas tá pronto, né? O editor vai colocar uma amostra aqui de cima para vocês verem. E ó, eu fiz toda a área do círculo dos pilares de obsidian. Porque se fosse fazer tudo hoje, demorei muito e demora a vida toda. Mas os poucos eu vou fazendo tudo. Agora o meu plano é a gente começar a colocar as casas, fazer uns caminhos e deixar tudo bem legal. Eu tenho que chamar o Tuguinho também, porque eu quero sumir com esses baús. Mas os diamantes nos chamam. O Delete mandou uma mensagem falando que ele quer trocar uma ideia comigo, falando que ele quer usar alguma coisa. Então vamos lá ganhar um dinheirinho rápido, né? Nós já chamamos o Tuguinho aproveitando. Gente, falei para o Delete vir, ele vai vir tocar minha companhia aqui. Então, eu vou estar aqui atrás escondido para assustar ele. Olha, 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 olha. Opa, tudo bom? Tô, tô aqui, velho. Entendi, aqui fora. Tô, tô, tô aí já. Tô descendo, calma aí, tô descendo. Pera aí, pera aí. Tô descendo, calma aí, tô descendo, calma aí. Cadê você? Parnou aí. Não, tava atrás de você ali, vendo você. Tô ganhando a campanha só. Você tava perto de mim, velho. Mas e aí, o que traz você aqui? Qual é a boa? Mano, sim, eu preciso urgente de bigorna. Tá, me fala aí. Pra quem é que você quer a bigorna? Me explique. Mano, então, eu não queria falar para ninguém, mas acho que já chegou a hora. Gente, já chegou a hora. Já amazaram o que eu sou, gente. Que que você é? Eu sou o bibliotecário. Pera, pera. Você é o cara dos villagers? Eu sou o cara dos villagers. Eu vendo encantamentos também, igual você. Eu quero conversar com você em outro momento, porque eu tenho uma oferta de negócio que você vai gostar. Mas para comprar bigorna, normalmente eu não vendo. Mas quando eu vou vender para alguma pessoa que é mais chegada, eu cobro 15 Dimas, mano. 15 diamante? É. Eu tenho 11 diamante aqui agora. Você aceita 11 diamante? Você vai ficar devendo quatro? Vou ficar devendo quatro. Tá, vai. Manda aí, manda aí. Toma aí. Mano, eu sabia que ele gastava tudo no diamante, velho. Ó, ó. Eu ia cobrar mais caro, mas nós é bem amigo, tá ligado? Será mesmo, velho? Será que você ia cobrar mais caro? Bom, como vocês viram, o The Night revelou várias informações e eu vou ter que conversar com ele depois. Mas tanto faz. Mandei a mensagem portuguinha e vamos encontrar ele aqui no Dende para começar a fazer a vila. Ah, a porta já estava aberta. Êêêêêê. Que susto! Que susto! É uma voz de namorador, é uma voz de namorador. Ah, não. Ah, não. Mano, Twiggy, falar pra você, cara. De impedir sua ajuda porque olha, primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Lá vem, lá vem. Vamos conversando já, 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 já lançando um caminho até lá no centro. Cara, se me der uma pá, eu te ajudei. Você não tem? Não. Então eu vou fazer um caminho meia boca e depois nós arrumamos ele melhor. Bem, bem dos meia boca. Aqui ó, faz uma curva pra cá porque ele vai fazer curva. Você passa por aqui, daí passa por aqui e vira pra cá, daí vira pra cá. Até chegar aqui que é o centro. Pronto, ó, o caminho bem meia boca. Ó, como você pode perceber, pra ter o caminho meia boca significa que eu espalhei grama por volta dessa área aqui, correto? Sim. Que que tem? Tá na hora, Twiggy. A vila do The End vai nascer. Olha, olha, olha o que eu tenho aqui. O que que você tem? Uma shuker. Já tenho isso. Quatro shukers com quatro estruturas de uma vila padrão do Minecraft totalmente separados e cortadinhos bonitinhos. Que bom, velho. Eu vou deixar tu fazendo aí que vai ficar da hora, mano. Não, não, não. Pelo contrário. Ó, eu vou reconstruir quatro construções que foi as quatro shukers que eu separei. Enquanto isso, eu preciso da sua ajuda pra quê? Pra você fazer as suas bonitinhas aqui ó. Rua que nem de vila, entendeu? Chamuscada, caixãozinho e paus. E daí, no futuro, eu tava pensando em tematizar a vila. Mas eu dei dois exemplos. Por exemplo, uma vila com o tema de Indy City ou um outro exemplo. Uma vila com o tema, sei lá, cogumelos. Então, tipo assim, foi só um exemplo genérico. Existe vários possíveis temas. Mas a ideia é o quê? Que o pessoal comenta em tema pra gente fazer essa vila aqui. Aí, enquanto eu vou construir as casas pra gente ter uma ideia de como ela vai funcionar, você vai arrumando essa partinha, tá bom? Ah, e também tem que espalhar. Tem que espalhar árvore, flor, água, plantação. Não, nós tem que deixar esse negócio meio que pânico. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tá, tá. Mas eu tô percebendo uma coisa ali, gente, quando você falava. Que ficou me agoniando muito. E isso daqui, mano? Mano, eu vou te explicar uma coisa. Demorei exatamente duas horas pra fazer só esse circuito. Eu não vou fazer o resto agora, nem ferrando. Vou fazer um aos poucos. Ah, velho. Mas vai ficar me dando agonia, mano. Se tu quiser, eu te dou a parede da Shooker Box lá e você gasta sua noite aí. Então não reclama. O problema não é meu, não. Que teve a ideia foi você, mano. A parte boa é que construir tudo isso com o Tuguin ficou muito mais fácil, mano. É muito bom ter um amigo pra ajudar nessas horas. Mano, Tuguin, tenho que te contar um segredo. Lá vem, mano. Não, 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 não. Não, não, não. É um desabafo. É um desabafo. Tô triste. Por quê? Eu tô muito triste. Por quê? Ó, se você olhar aqui a casa do ferreiro, até a lava tem. Tá certinha, né? Sim. Agora essa outra casa aqui, tá faltando um tenhado ali e eu não tenho. Ah, não. E eu destruí as casas, tá ligado? Então os blocos tá contado. Calma, eu resolvo. Ó, 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 ó. Ó o que tem na minha mão. Como? Como? Você acha que eu vou ficar aqui no dente sem madeira? Você acha que eu sou doido? É muito ruim, mano. Madeira serve pra tudo. É tipo você ir minerando. Você tinha pegado escondido pra me deixar doido, né? Foi tu, né? Não, mas ó, 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 ó. Vou te falar. Mano, temos uma casinha normal. Temos uma casa de ferreiro. Ó, 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 ó. Tuguin, Tuguin, quer ficar mais realista aqui, ó. Ô, só tem um problema. Você acha seguro mesmo ter uma cama aqui? Ó, contanto que ninguém clique, tá tudo certo, né? Porque senão vai explodir tudo. Mano, eu acho que alguém vai esquecer, mano. Inclusive, eu quase cliquei ali. Ah, não, mas daí é problema da pessoa, né? Ó, agora a gente tem mais alguns passos, Tuguin. Antes de conseguir deixar essa vila considerada pronta, né? É, primeiro, eu tenho que fazer mais duas casas aqui, ó. Como você pode ver nessa chuker box aqui. É, você espalhou bastante mato pra deixar mais vivo o local, né? Porém, a gente tem que sumir com tudo isso daqui, que é feio pra caramba. Nem que a gente coloque embaixo da terra. E também precisamos de árvores. Não existe uma vila que não tenha árvore. Ok. Eu tenho aqui isso daqui, ó. Que você tinha pedido pra me trazer e eu trouxe, ó. Tá, tá. Então a gente vai plantar mais a árvore. Só que ainda tem um problema. Como que vai trazer animal pra cá? Ah, eu não sei. Tá, os animais vamos deixar pra outro momento, né? Agora é importante fazer mais essas coisas aqui, né? Tá, Tuguin. Então, ó, o vídeo ativo. Sumir com o baú. E qual que é o outro vídeo mesmo que eu esqueci? Ávores. Não lembro. Fazer as outras casas. É isso aí, Tuguin. Então, vamos botar a mão na massa que esse aqui tem que ficar pânico. Tem outra coisa também, mano. Não, todo dia é isso. Ah, você percebeu que não tem flores aqui, né? Hum, belo argumento, belo argumento. Tuguin, você fez alguma coisa que tá nascendo móvel, mano? Você fez alguma coisa? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Tem que lembrar que sempre que você arar o caminho, você tem que olhar o que tá fazendo pra não nascer móvel, Tuguin. Desculpa, desculpa. Onde tá spawnando? Vamos ter que descobrir, vamos ter que descobrir. Ó, tem um Enderman aqui. E se ele tá aqui, ele veio de algum lugar. Desculpa, mano. Só faço besteira, velho. Tuguin, não precisa. Que papo é esse, cara? Que papo chateado é esse, mano? Nada a ver. Nós tá junto nisso. Nós tá junto nisso. Tá bom, vai. Eu vou achar esse onde ele nasceu e vamos arrumar esse aqui, tá bom? Tá. Achei. Aqui, ó. Veio nesse lugar que ele te arou aqui e colocou os Mader e não viu. Aí, ó. Agora não nasce mais nada. Agora, Tuguin, boa sorte pra dar cabo daquele Enderman. É o quê, rapaz? Tem que tirar ele de lá, uai. Você não vai assumir o chão. Já, já matei o Enderman. Mano, desculpa então. Desculpa, tá bom? Não quero nem provocar, mas desculpa, tá bom? Desculpa. Ah, então tá bom. Então tá bom. Ô, Tuguin, eu vou te mandar real, cara. Eu acho que o resultado ficou muito bom. Eu diria explosivo, né? Ô, Tuguin 2, tudo bom, mano? Como você tá? Sacanagem isso aí, mano. Você me zoar só porque eu morri, mano. Só porque eu tenho poucas habilidades com Elytra, velho. O Imperador do End não sabe dos Elytra. Ei, doido. Você não pode vazar essa informação, não, né? Você sabe que se souberem que eu morri com Elytra, vão me zoar até nunca, mano. Mano, seu segredo é um segredo. Pode ficar tranquilo, tá bom? Se o Phantom ficar sabendo, eu tô ferrado, velho. Mano, o Phantom, ele era um mob que devia saber voz e não sabe. Então tá tranquilo, né? É verdade, né? É verdade. Eu sou uma tartaruga que voa, mano. Ó, Tuguin, vou te mandar o papo, mano. Fizemos o caminho aqui no caso de você, né? Tem árvore. Tem, ó, tem a casa do ferreiro aqui. Tem muitas plantas, flores, árvores. Tem essa casa bonitinha aqui. Tem o hotel villager ali. E tem a outra casinha, mano. Eu acho que já parece uma vila. Cara, ficou legal. O charme dessa vila aqui é porque ela é a vila do Vanilla que tá no The Indy, mano. Se fosse qualquer outra coisa. Mano, tá spawnando o Enderman. O que a gente faz, velho? Não é possível o negócio desse. A gente vai ter que descobrir onde tá nascendo, mas tá de boa. Mas, Tuguin, eu vou te falar. Essa ideia de vila que eu fiz aqui é só pra ter ideia na minha cabeça. O meu plano é trabalhar numa reforma gigantesca aqui até virar uma vila totalmente diferente do que a gente já conhece e deixar ela insanamente doida. E também eu tenho que trazer uma coisa ultra rara que ninguém sabe o que é pra cá. Ah, e eu posso saber o que é? Claro que pode. Meia-noite. Agora, tchau, Tuguin. Ei, vacila! Me fala! Eu vou ficar curioso! Não! Tchau! Tchau! Tchau!